Oremos com devoção e fé a São Rafael Arcanjo, que é o arcanjo venerado como um poderoso intercessor da cura, das doenças, das enfermidades, tanto do corpo quanto do espírito. Sua reputação de conceder graças rapidamente o tornou uma figura querida entre os fiéis em busca de alívio e restauração. Nessa oração, nos colocamos diante da presença de São Rafael Arcanjo e sua angelical influência na obtenção de curas milagrosas, descobrindo como sua intercessão é capaz de alcançar graças de forma rápida e eficaz através dos dons concedidos por Deus. E se você já gostou dessa oração, não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar e ser um grande soldado da luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó São Rafael Arcanjo, médico celestial e protetor divino, imploramos tua intercessão nesta hora de necessidade. Derrama tuas bênçãos de cura sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre o nosso espírito ferido. Ponto a luz radiante e teu toque de amor e misericórdia, desfaz as cadeias da doença e enfermidade que nos assolam. Cura-nos, ó poderoso Arcanjo, com tuas mãos curadoras. Que tuas asas se estendam sobre nós, envolvendo-nos em teu amor. Que tua presença nos preencha com paz e serenidade, restaurando a saúde em todos os níveis, físicos e espirituais. São Rafael, guia-nos pelos caminhos da cura e do bem-estar. Inspira-nos a buscar tratamentos e cuidados adequados e concede-nos a graça de uma recuperação rápida e completa. Nesse momento de tribulação, confiamos em teu auxílio poderoso. Conforta-nos em nossa dor, em nosso desespero, fortalecendo nossa fé, elevando nossas súplicas ao trono do Altíssimo e lançando-nos graças abundantes. São Rafael Arcanjo, curador divino e amigo fiel. Colocamos nossa confiança em ti, querido Intercessor Poderoso. Pedimos tua ajuda para restaurar a saúde e o bem-estar em nossas vidas. Amém. Oremos juntos a Ladainha, a São Rafael Arcanjo, para que obtenhamos a graça necessária da saúde e do pedido que você traz agora no seu coração. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, graçasamente nos escutai. Deus Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Filho, tende piedade de nós, a Redentor do mundo. Tenha piedade, compaixão. Deus Espírito Santo, tenha piedade de nós. Santíssima Trindade, que é um só Deus, tenha piedade de nós. Santa Maria, do que as rainhas dos anjos, roga por nós. São Rafael Arcanjo, cheio do amor de Deus, roga por nós. São Rafael Arcanjo, cheio de misericórdia, roga por nós. São Rafael Perfeito Adorador do Divino Mestre, roga por nós. São Rafael Terror dos Espíritos Malignos, roga por nós. São Rafael, exterminador dos vícios e doenças, roga por nós. São Rafael Saúde dos Doentes, roga por nós. Querido São Rafael Arcanjo, refúgio em nossas necessidades, roga por nós. São Rafael Consolador dos Prisioneiros, rogai, rogai por nós. São Rafael Alegria dos Tristes, rogai por nós. São Rafael, arcanjo cheio de zelo para a salvação das nossas almas, rogai por nós. São Rafael, cujo nome significa cura, rogai por nós. São Rafael Amante da Castidade, rogai por nós. São Rafael Turquies, a força, o combatente dos demônios e das doenças, rogai por nós. São Rafael, nosso protetor na peste, na fome, na guerra, rogai por nós. São Rafael Anjo da Paz, da Prosperidade, rogai por nós. São Rafael, repleto da graça e da cura, rogai por nós. São Rafael, arcanjo, guia, seguro, caminho, força, virtude, santidade, rogai por nós. São Rafael, do que é socorro de todos que imploram a sua ajuda, roga por nós. São Rafael, que guiou e consolou Tobias em sua jornada, rogai por nós e nos consola também. São Rafael, aquele que as Escrituras saúdam, como Rafael, o Santo Anjo do Senhor, que foi enviado para curar, rogai por nós. São Rafael, que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Cristo, escutai nossa prece e tenha misericórdia de nós. São Rafael, rogai por nós, a nosso Senhor Jesus Cristo, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ficai conosco, arcanjo Rafael, chamado Medicina de Deus. Afastai para longe de nós as doenças do corpo, da alma, do espírito e traz o saúde e toda a plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ó bondoso São Rafael, o arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparaste o remédio que cura a cegueira de Tobias e seu nome significa o Senhor Cura. Então, por isso, dirijo-me a Ti, implorando o Teu auxílio divino em minha necessidade atual. Faça agora o Seu pedido a São Rafael, o arcanjo. Se for da vontade de Deus, cura a minha enfermidade. Ou pelo menos, concede-me a graça e a força de que necessito para poder suportá-la com paciência, com coragem, oferecendo-a pelo perdão dos meus pecados e pela salvação da minha alma. Ensina-me a unir meus sofrimentos com os sofrimentos de Jesus e de Maria e a buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te, querido arcanjo Rafael. Na Tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas, eu saiba seguir o Teu exemplo. Assim como o jovem Tobias, eu Te escolho para meu companheiro, na minha viagem, na minha caminhada, através desse vale de lágrimas e diante de todas as dificuldades que eu passo nessa vida. Quero seguir Tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim da minha jornada, ao fim da minha viagem, sob a Tua proteção, sobre essa proteção constante dos anjos de Deus, chegando à graça do Senhor. Arcanjo São Rafael, bendito, Tu, que Te revelaste a Ti mesmo como o assistente divino do trono de Deus, venha à minha vida e ajude-me nesse momento de provação. Conceda-me a graça e a bênção de Deus e o favor que Te peço por Tua poderosa intercessão. Grande Médico de Deus, cura-me, como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, roga por mim. Amém. Ó glorioso Arcanjo São Rafael, Senhor, que estáis presente ante o trono do Altíssimo. Eu, vosso indigno devoto, me humilho em vossa presença, reconhecendo por uma parte minha indignidade e por outra a vossa ardente caridade. Vos suplico, do íntimo do coração, que vos digneis escutar os meus humildes rogos e que os apresenteis ante o Senhor para obter, por vossa mediação, os favores que solicito nesse momento. Mas, se minha súplica não há de contribuir para a maior glória de Deus e salvação da minha alma, rogo-vos, ó meu celestial protetor, mostrai a graça que me há de conduzir por mais segurança à eterna salvação. Não olheis tanto para os meus desejos quanto ao bem da minha alma. Cheio de inteira confiança em vós, espero alcançar o que solicito pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina com Deus Pai e o Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Coloque agora, mais uma vez, a intenção do seu coração. Ó glorioso São Rafael, celeste mensageiro destinado por Deus para nos servir de guia na peregrinação nesta vida, para nos defender contra as ciladas do demônio e para curar as enfermidades da nossa alma e do nosso corpo. Nós invocamos vossa poderosa intercessão, seguros de que alcançareis por nós e nossas famílias aquelas graças singulares que dispensastes na Santa Casa de Tobias. Bem sabeis, piedoso arcanjo, que nossa viagem do tempo à eternidade está cercada de perigos e que o demônio, como um leão rugindo, nos persegue para causar profundas feridas em nossas almas, até apagar nelas, se for possível, a luz salvadora da fé. Vim, depois, em nosso auxílio e dignais ser nosso inseparável companheiro. Dirigi nossos passos ao caminho dos mandamentos divinos, fazendo que nossos olhos estejam sempre abertos ao sol da verdade, procurando os remédios mais eficazes para curar e encher de fervor nosso espírito. Ensinai-nos, ó poderoso arcanjo, a vencer a Satanás com as armas poderosas da oração, da vigilância e da mortificação dos nossos sentidos. consolide em nossas famílias Deus, o reinado da fé, a prática constante da piedade, o espírito de união e o exercício da santa caridade em favor dos pobres e dos nossos queridos falecidos, a fim de que eles recebam do céu abundantes bênçãos e por mediação e por mediação vossa derramou Deus sobre o lar de Tobias. Não nos abandoneis, pois, ó santo arcanjo, vigiai sempre ao nosso lado para que nossos passos sejam sustentados por vós. Todas as vezes que sintamos desfalecidos na penosa e difícil jornada da vida, estejais conosco. Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso que estáis no céu e que é também o vosso nos há confiado a vossa eterna solicitude para que seja nosso guia nesse desterro, nosso consultor nas dúvidas e nosso médico nas enfermidades. coroais vossa obra de amigo fiel e condutor seguro, acompanhando nossas almas até as deixar nos braços de seu Criador para amar-lhe e bendizer-lhe com vós eternamente. Assim seja. Bendito e adorado seja o Santíssimo Sacramento do Altar e a puríssima Imaculada Conceição de Maria Santíssima, Senhora Nossa, concebida sem mancha de pecado original desde o primeiro instante de seu ser natural. Amém. São Rafael Arcanjo Rogai por nós. Estivemos, estamos e sempre estaremos aqui reunidos em nome daquele que é Pai, é Filho e é Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém.